Era muito simples, você dizia, fulano é comunista, ponto final, você não precisa aprovar nada, estava na rua. O que ocorreu na universidade e nas várias universidades, mas certamente na nossa, era que os interesses de grupo predominaram e os militares foram usados. Eu morava já no outro lado do rio, que era um brejo, que era o único lugar que eu podia morar, porque os ordenados eram baixos, e eu cheguei em casa às 11 horas da noite, minha sogra estava morrendo, com minha mulher e meus filhos, e tinha 10 carros de rádio de patrulha para me prender. Eu era muito perigoso, e fui levado para o quartel, onde eu fiquei 13 dias. O que nunca eles imaginavam, nem eu, é que, primeiro, o presidente da república recebeu um telegrama, porque eu estava saindo para apresentar um trabalho em um congresso mundial em Nova York, que tinha uma meia dúzia de prêmios nobres e outros famosos bioquímicos, pedindo a minha imediata liberação. Outra coisa que aconteceu, tinha um funcionário da Unesco, que veio, tinha marcado uma entrevista comigo. Como eu estava no quartel, eu fui para o quartel. Eu fui militares promovido para o dormitório dos oficiais, e eu recebi o cheiro da Unesco lá, e outros que foram para lá. Então, não houve condições outras, a não ser de reconhecer. Primeiro, eu não era comunista, segundo, eu não tinha feito nada errado, a não ser tentar, por mil coisas diferentes, mudar o ensino de ciências e o ensino médico. Mas foi um momento fundamental, e eu fui liberado, fiz o concurso, ganhei o concurso, obviamente, e depois, dois anos depois, eu fui aposentado, porque prevaleceu a opinião dos contrários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho